porque tem gente achando bom, tem gente batendo palma, achando maravilhoso a morte de uma pessoa porque ela é bolsonarista, ela não é terrorista, ela não apoia terrorismo, ela não apoia guerra, não apoia o ramais, ela apoia a família, a liberdade, o livre comércio, ela apoia a não corrupção e tem pessoas que se dizem amorosas, que acharam bom a morte dessa outra pessoa. Dá para entender isso? Nunca foi esse papo de amor, nunca foi, eles sempre, eles são identificados uns com os outros e por incrível que pareça, existem milhares dessas pessoas que se dizem cristãs, se dizem, mas esse aí é aquele cristão que não, minha mão não é crente, meu braço não é crente, minha faca não é crente, é nesse nível aí, essas pessoas são esse tipo de gente que querem sempre benefícios do governo, sempre o culpado dos seus atos, nunca é ele, é sempre alguém, é sempre o governo, é culpa desse país, é culpa disso, é culpa daquilo, a pessoa trabalha de segunda a sexta, aí final de semana ela vai para o bar, encher a cara, vai para a festa, pega o dinheiro, torra tudo, mas a culpa não é dela, a culpa é sempre do governo, a culpa é sempre de um terceiro, a culpa é do Bolsonaro, tudo eles é Bolsonaro, 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 agora a culpa não é do barbudo, agora a culpa é da imprensa, a culpa é não sei de quem, esse povo aí não vale um piqui ruído, né, essa é a verdade.